Que vai fazer, ó, há muito tempo que eu queria. E a Crystal, que eu não dava nada por ela. Favoritos do ano aí de 2023. Hoje eu trouxe o vídeo de favoritos, que todo mundo ama. São os produtos que a gente mais utilizou. E eu selecionei itens que são de cabelo. De pele e de make. E tem o perfume também, que foi o meu favorito do ano. Que eu utilizei praticamente. Ele já está quase acabando. E pra começar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no joinha. Se inscrever aqui no joinha. Olha. Pra se inscrever aqui no canal. Deixar o seu joinha, o seu likeão. E também ativar o sininho de notificação. E de me seguir nas redes sociais. Tá, meu amor? Então não esquece. Já se inscreve aí. Pra você não perder as notificações dos próximos vídeos também. E já vou começando esse favoritos aqui do ano. Bem, bem geralzão mesmo. Com ele, o nosso perfume. Que eu sei que vocês amam quando eu trago perfume aqui. Que é o perfume de dona Nina Secrets. Esse foi o primeiro lançamento dela de perfume. Essa edição aqui, que ele é o rosinha. Ele amarelou muito. E mesmo eu tendo todo o cuidado de deixar ele guardadinho dentro do guarda-roupa. Sem pegar umidade. Sem pegar luz direta. E ele amarelou bastante. Gente, isso é normal, tá? É o óleo essencial. Vai acabar amarelando mesmo. Não tem problema tu continuar utilizando. Tá, querida? Então pode continuar utilizando o seu perfume. E o meu já está acabando aqui. Eu quero ver se eu pego um outro frasco, tá? Eu comprei, na verdade, né? Como vocês viram no último vídeo aí. Eu comprei aquele dela. Que é o Nina Sunset. Que é esse daqui. Que ele é a versão verão e tudo. Uma pegada mais de lixia. Mais fresquinha. Mais cítricazinha, assim. Gostosa. E esse aqui, ele é totalmente diferente. Ele é mais doce. Ele é muito gostoso. E ele é um, assim, um perfume que pra mim foi um dos musts. E eu utilizei durante aí o ano todo. E tinha que ser o meu primeiro favorito pra eu mostrar aqui pra vocês. Favorito de cabelo. De cabelo, acho que faz tempo que eu não trago nada aqui pra vocês relacionado a este conteúdo, né? Que é sobre cabelítios. Mas, eu recebi essa linha aqui, que é da Easy. Eu recebi completa essa linha de lisos. Então, veio o shampoo, veio o condicionador. Veio a ampolinha, que ela é uma máscara líquida. E veio também o finalizador. E eu simplesmente fiquei apaixonada por essa linha da Easy. O cheiro dela é incrível. Eu utilizei todinho. Eu fico intercalando, né? Pra mim fazer o meu cronograma. Mas, mesmo assim, eu utilizei e usei muito. E eu gostei porque o condicionador, ele também é finalizador. Então, ele não é só o condicionador. Tu pode utilizar de duas maneiras. E o shampoo tem essa pegada de fazer a limpeza. É uma limpeza mais hidratante. Deixa o couro cabeludo limpinho. Porém, não resseca tanto. Pra quem tem oleosidade, talvez... Seria necessário ir colocado, de repente, um shampoo um pouquinho mais, né? Mais adstringente, mais limpante. Mas, essa linha aqui eu curti bastante. É uma linha vegana. Não é testada em animais. Dermatologicamente testado. E ela deixa o fio bem alinhado. Ela é uma linha que é pra cabelos lisos, deixar sem frizz. Deixar o fio bem bonitinho, como a gente ama. E, realmente, foi uma linha, assim, que me surpreendeu. E eu gostei bastante. De cabelo, ainda, me surpreendeu. Porque, final do ano, na loja que eu trabalho, fizeram uma promoção. E eu aproveitei pra me comprar. Que vai fazer, ó, há muito tempo que eu queria. Que é o Unique One da Revlon. Esse que é o 10 em 1. Aquele 10 em 1. É o finalizador. Com proteção térmica, com proteção solar. Ele deixa o fio... Tem essa função de ser mais defrizante. Deixar ele mais lisinho, alinhado, hidratado. Ele condiciona o fio, também. E prolonga o efeito da escova. Então, pra quem gosta de fazer escova sempre quando seca. Esse aqui, ele é perfeito. E o produto é assim. Ele é um produto original. Ele é um produto que custa, no Brasile, sem promoção, aí, em torno de 120 reais. Mas eu peguei na promoção. Paguei 79 na loja onde eu trabalho. E eu, confesso que eu não gostava muito do cheirinho dele, não. Não era um cheiro, assim, que me agradava. Porque ele é bem flor, assim, um cheirinho floral. Mas, gente, isso aqui é perfeito. Ele fica no cabelo. O cabelo fica cheiroso, sabe? Eu passei. Eu gosto desse efeito só de escovinha, assim, ó. Porque o meu cabelo, ele é muito fino. Então, se eu passar a chapinha sempre, vai ficar sempre escorrido. Parece que eu já tenho um tico de cabelo, né? Eu já tenho quase nada de cabelo. Então, quando eu passo, faço alisamento e tem que passar, tá caindo, né? Inclusive, tá caindo, que é uma beleza. E quando eu passo muita chapinha, assim, que eu deixo ele muito alinhado, ele fica muito chapado. Daí, fica meio estranho. Então, esse aqui foi o meu favorito, também, de finalizador do ano. E eu não gostava do cheiro e hoje eu tô simplesmente amando, né? A gente muda, né? Conforme vai passando o tempo, a gente começa a gostar das coisas. De pele, vamos para a pele, né? De pele, com certeza, o hidratante da Bruna Tavares me surpreendeu também. Já tá aqui acabando. Foi o que eu mais utilizei. Eu tava usando ele e usando um outro, que vai ser meu próximo favorito, que entra aqui. Eu gostei bastante, porque esse brilhinho, ele fica sutil na pele. A pele fica hidratada, fica bem viciosa. E ele deixa aquele aspecto colentinho, que ajuda bastante a base a grudar na pele. A base não fica sambando ali na pele. Só que, com algumas bases, ela acaba não se adaptando tão bem. Então, eu vou intercalando com alguns outros hidratantes aqui. Mas, eu gostei bastante desse hidratante. Super indico também. Não sei se tem pra vender ainda. Ele é na corzinha rose gold. Eu acho que tem mais uma outra cor. Então, eu amei este daqui. Com certeza, mais futuramente, assim, se eu for investir, a Bruna ainda estiver produzindo, com certeza, investirei neste daqui. E outro produtinho de pele foi o... Ele é um serum, na verdade, ele é um bioserum com ácido hialurônico. E a vitamina E, extrato de avelã. Este daqui, ó. Ele é daqueles modelinhos de tipo de remédio, conta gotas. E ele é simplesmente incrível, gente. A pele fica muito linda, fica muito viciosinha. Amo usar... Amo, né? Usava, né? Porque agora já acabou. Mas, eu amava passar ele antes da base. Então, a pele ficava bem vissosinha. Ainda mais a tia aqui, que tem umas linhas de expressão. E aí, a gente quer cobrir tudo. Então, precisa estar bem hidratado. E ele cumpre, sim, o que promete. Eu gostei bastante. E eu recebi, foi na Glambox, na verdade. Nem conhecia essa marca aqui de Skin Soul. E eu fiquei encantada. Já quero testar outros produtos dessa marca também. E se tratando de base, eu trouxe duas, na verdade. Que foram as bases que eu mais utilizei durante o ano aí de 2023. Que foi a base da Boca Rosa e a base da Luciane Ferraz. Elas têm a mesma pegada. Essa aqui, na verdade, ela é semi-mate, né? E a base da Boca Rosa, alta cobertura. Tem acabamento mate. Fica sequinha, dura o dia todo. É resistente à água. E todas as coisas que todo mundo já conhece. E aí, a base da Lu Ferraz também, que tem essa pegada de prometer acabamento, durabilidade. Então, foram as bases que eu mais utilizei. Com certeza, são as minhas duas favoritas. E por enquanto ainda, continuo ganhando esse troféu aí de favoritas. Porque realmente são bases que prometem que elas cumprem. Embora o preço dela seja bem diferente, porque a da Boca Rosa, ela tá custando aí em torno de R$50,00. Depende do lugar que você compra. E agora também ela já tá trocando, já tá fazendo... Já já está em torno do rolê que tá acontecendo aí. Mas... E é da Luciane Ferraz aí, que custa em torno de R$100,00. Mas que vale, sim, cada centavo. Porque a formulação, ela é muito top mesmo. Ela fica a pele bem viçosa. Pra gente que tem linhas de expressão, assim, ó, é o amor. Embora eu goste bastante da Boca Rosa, ela não me dá tantas expressões. Mas, nesses últimos dias de calor, não tá gostando de nada. Nada, nada, nada. O Blumenau tá muito quente. Tá bem complicado, afinal. Aliás, comenta da região que você é. Porque aqui em Santa Catarina, em Blumenau, tá triste o negócio. Tá feia a coisa. Minha amiga, meu amigo, o negócio tá feio. Tá muito quente, muito quente. E o nosso ar ainda, a gente não conseguiu arrumar. Então, ele tá dando erro. Aqui eu tô com a janela aberta, pra tentar vir, pra entrar um ventinho. Porque tá muito quente. Nem maquiagem, assim, ó. É o que temos. De batom, eu quase não utilizo batom. Agora, ah, não sei se vocês perceberam, né? Acho que eu nem falei no último vídeo. Não lembro se eu tava de aparelho no último vídeo. Mas, estamos sem aparelho. É, Brasília, uma hora a gente precisa retirar esse aparelho, né? Tô usando a contenção, bem bonitinho. Só tirei pra mim gravar o vídeo. Porque eu fico falando igual uma pata. Então, atrapalha um pouquinho em algumas pronúncias. Em algumas palavrinhas. Mas, né? Já tô fazendo clareamento também. Porque, nossa. Sério. Eu não achei que ia amarelar tanto o meu dente como tava amarelo. Eu tava chocada. Eu nem gravando pro Insta tava. Porque, olha, passada, tá? Mas agora já tá clareando. Já vou buscar minha segunda bisnaguinha de clareamento. Outra hora eu falo pra vocês ver como é que foi o meu processo nesses anos de aparelho. Eu pesquisei muito também. Vi bastante relato aqui no YouTube. Porque é bem complicado, né? Pra quem utiliza aparelho. Mas vamos voltar pro nosso vídeo, que é o que interessa. De batom, com certeza, Eudora Glam. Este batom aqui, que foi o lançamento deles. Que tem duas ponteiras, né? Uma das ponteiras é o glóizinho. Então, o glóizinho. Que tem o efeito plump. E o batom em bala. Que também proporciona esse efeito plump. E ele é simplesmente maravilhoso. Foi o batom que eu utilizei. Eu utilizei pra mim também trabalhar. Ele durou muito. Ele fica. Ele fixa bastante nos lábios. E ele dá, assim, aquele efeito plumpzinho. Não resseca. Porque ele é mate. Porém, ele é um mate super confortável. Quando você aplica ele. Ele já desliza muito bem, assim. E entrou no meu favorito aí do ano. Vamos ver. Vou começar. Esse ano eu prometi que eu quero usar mais batom. E agora, né? Que eu estou sem o aparelho. Porque resseca muito lábio. Então, agora eu quero começar a usar mais batons. Inclusive, né? Eu comprei. Eu não mostrei porque chegou depois. Que foi este daqui, ó. Que eu contarei mais em breve. E de sobrancelha foi, com certeza, o meu favorito aí de 2022, de 2023. Que foi essa caneta aqui. Que ela é uma... É um lápis, na verdade. Que acabou. Que é pra sobrancelha. Eu amo, sabe? Esse daqui, ele fica super natural, assim. Ele é mais serosinho. Tem o fundinho mais acinzentado, ó. Fica bem sutil. E vem também, assim, com a escovinha. Pra você pentear as anuncelha. E esse aqui entrou no meus favoritos. E de corretivo, com certeza. Corretivo da Natura Una. Pra mim, sem sombra de dúvidas. Ele é o meu corretivo favorito. Até que eu compro o da Nars. Todo mundo fala que ele é maravilhoso. Também tem aquele da... Bem famosão lá, que eu esqueci. Não é da... Eu tô na cabeça com um Charlotte Tilbury. Mas não é. É aquele bem famosão lá, que eu esqueci o nome. Então, enquanto eu não compro aqueles. Não adquiro aqueles importados. Então, o da Natura, que linha nacional, continuará sendo o meu favorito. Porque ele deixa super sequinho. Não marca as minhas linhas. Eu já falei muito dele por aqui. Eu acho que vocês estão cansados de escutar o corretivo da Natura. E realmente, ele é muito bom. Continuando aqui de pele. A paleta da Nina. Tem bastante produto da Nina, gente. É porque eu tô com uma coleção aqui de Nina Secrets. Então, já fez até furinho aqui, ó. Já tá com furo no meu bronzer. Eu tô utilizando bastante pra fazer contorno agora, né? Que começou o verão. O iluminador também usei bastante. Os blushes também. Eu gosto de usar eles mescladinhos. Pra mim, foi assim... Top, tá? Gostei bastante dessa paleta. E paleta de sombra. Com certeza. Vou colocar as duas. Porque as duas foram as minhas paletas do ano. Eu utilizei muito elas. Essa paleta da Nina aqui, ó. Tá até com furo no marrom também. Aqui, ó. Já tá bem usadinha. Foi a paleta mais... Ela é muito versátil. Então, eu consigo fazer um esfumadinho rapidinho. Quando eu quero. Eu sempre me maquio em torno de 20 minutinhos. Eu consigo fazer um esfumado. E tá ok. Os tonzinhos dela também são super, super usáveis. Então, pra mim foi assim a paleta... Paleta Popperson da vida. E a Crystal, que eu não dava nada por ela. Eu não tinha gostado no começo. Mas aí depois eu comprei. E na verdade são as cores que eu mais uso, né. Essa daqui. Eu sempre mesclo entre as duas. E aí, essa daqui, ó. Que é um arrozinho. Esses tons, ó. Que tá usado. Esse aqui. Então, pra mim, ela me surpreendeu. Assim, essa paleta. Tem alguns tons que eu acho que eu nem utilizei ainda. Tipo esse roxo aqui. Quero usar mais alguma coisa. Mas, né. Foram as paletas que eu usei mais. Então, os meus favoritos aí. Eu selecionei poucos produtos. Eu tenho muito mais produtos que eu utilizei durante o ano. Senão, esse vídeo aí vai ficar com uma hora. E aí, né. Sei que vocês não gostam de vídeo tão longa. Mas, em breve, teremos aí os favoritos. E os favoritos de 2024. E os favoritos do mês. E os favoritos que vocês gostam tanto. Por categoria. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal. De ativar o sininho. Deixar o seu likeão. E também de me seguir lá nas redes sociais. Um beijo. Fui. 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 Fui.